Ô, Rangel, vamos falar das trollagens que você faz? Ai, gente. Migo, dá onde giras 10? Já fez ela falando que ia fazer o clipe da Lecha? Já fez a Camila do BBB? Mas você sabe que a última temporada de trollagem, chama Super Guerra de Trollagem, a última temporada, ela foi toda pensada comigo e com a minha equipe. Então eu consegui fazer umas coisas muito loucas. A gente... A Anitta chamou o Matheus na DM, mandou mensagem pra ele passando o número que a gente tinha. Isso já passou? Já foi pro ar? Isso já, já. Eu não vi. Quando foi isso? Tá no YouTube. Mas qual que foi a trollagem? A gente trollou o Matheus, fingindo que ele tava conversando com a Anitta por dois dias, só que era eu. A Anitta chamou ele no direct, chamou ele de gato e tudo. Eu combinei tudo com a Anitta antes. Aí ela chamou ele no direct, chamou ele de gato, papapá, papapá. Falou, ai, vamos conversar por esse número aqui. Passou o número. Eu conversei com ele por dois dias. E ela tava em Aspen na época. Então eu pegava foto de janela em Aspen, que ela postava e mandava pra ele. Aí ele descobriu ao vivo comigo lá em casa. Quando eu liguei de FaceTime, eu falava assim, vamos fazer um FaceTime, vamos fazer um FaceTime. Imagina a empolgação dele. Não, ele tava... Ele já tá nu. Tipo assim... Ele já tá nu! Literalmente nu. Não, ele tava lá em casa nessa hora. E ele ficou assim comigo. Ai, você é amigo dela. Atende comigo, atende comigo. Aí eu falei, tá bom, vou atender. Só que a Anitta eu fui no banheiro. Aí no que eu atendo, sou eu de peruca. Eu tinha botado uma peruca assim. E, gente, depois vocês vão lá assistir. A reação dele, eu fiquei com dó depois quando eu assisto o vídeo. Porque, tipo, sabe quebra de expectativa? Tipo, pá, pá! Foi tipo isso. Ele ficou, tipo... Meu Deus! Ele ficou sem entender de início também. Acho que... Não tinha caído a ficha. Não, porque eu acho que ele pensou assim, ah, você tá me trolando, tipo, me ligando de outro telefone? Tipo, de cara, ele não entendeu que a Anitta nunca tinha passado o número pra ele. Entendi! E eu fiz com a minha equipe, que o pessoal falava, trola a equipe, trola a equipe. Combinei com a Ludmilla, que ela ia participar de uma superguerra de trollagem. Fiz a minha equipe alugar, tipo, a suíte presidencial do hotel mais caro que tinha lá em BH. Eles alugaram, montaram um monte de coisa. A Ludmilla me passou uma lista de... De coisas que ela queria. Então era, tipo assim, toalha com o nome bordado Luz, que tá lá em casa, que é cheio de... Com vários fios, muito boa. Samambaia, manequim. Samambaia. Juro por Deus. Era uns pedidos loucos. MM separado por cor. E elas separando isso. Eu chego lá na suíte e revelo pra elas que era tudo mentira. Não acredito nisso. Gente, você é demais. Não, e a história do BBB da Camila? Ai! É minha favorita. É minha favorita. Como assim, gente? Eu amo quando a Camila começa a guardar os trem. Aí vai, ela fala assim, vou levar um livro, né? O milagre da manhã. Aí ela leva. Aí quando ela sai, assim, tipo, se você pudesse me dizer... Imagina a sensação, gente. Você foi pega pelo BBB, assim, no meio... Nossa, juro. Tá, e como é que você... Você pediu pra alguém mandar direct pra ela? Pra alguém chamar? Pra quem? Com a Camila Loures. Não, combinei com o empresário e o irmão dela. Então ele... Tá tudo no vídeo. Tipo, ele liga e fala assim, Camila, acho que quem tinha... Quem foi expulso desse último BBB? O Lucas saiu? Isso, expulso não. Quando o Lucas saiu, o irmão dela ligou no dia seguinte e falou assim, eles querem alguém pra substituir. E... É porque eu... Tá. Eu tô contando coisa demais, já. Não, mas... Mas, assim, meio que ela já possivelmente ia. Ah, ela foi convidada. Então foi uma coisa mais fácil, entendeu, de... Dela acreditar. Não, e aí como é que você teve essa ideia do dia pra noite? Não lembro. Não lembro. Eu sei que eu liguei pro irmão dela, tipo assim, no dia anterior e no dia seguinte a gente tava fazendo acontecer. Gente. E aí foi todo bafafá e é muito boa a reação dela. A gente contratou dois atores e a gente ficou... A gente imprimiu um monte de adesivo da Globe e a gente ficou colando os adesivos assim na camisa, em borneio, um monte de coisa. E aí, minha filha, o povo tava trajado de Globo com até guarda-chuva da Globe. Então, tipo assim, não tinha... A gente parou uma Land Rover gigante assim na porta. Eles desceram e falaram vem pro BBB, gata. Tinha como duvidar não, gente. Não tinha como duvidar. Gente, se é comigo eu ia achar, não, agora eu vou. Agora eu tenho que ir. Você dá um jeito de eu ir pra esse negócio. É. É.